O Dia da Consciência Negra é um feriado facultativo. É feriado em homenagem a Zumbi dos Palmares e é comemorado no dia da assinatura da abolição da escravatura. A data é o dia 20 de novembro, que em 2012 cai em uma terça-feira. Nessa data, vale ressaltar a importância que os negros têm na história do Brasil. O país é a segunda maior população de afrodescendentes, ficando apenas atrás da Nigéria. São cerca de 80 milhões de indivíduos que se declaram de raça negra. No passado, o Brasil foi a segunda maior nação escravista dos últimos séculos. Foi o último país a abolir a escravidão e o penúltimo país das Américas a abolir o tráfico negreiro. Nos dias atuais, para homenagear a população negra, o feriado foi constituído pelo governo federal. Cada município tem autonomia para decidir se o feriado é facultativo ou não. Em Rolândia, o vereador Zé de Paula criou em 2010 um projeto de lei que institui o dia de homenagens. E é o autor da lei quem fala mais sobre o assunto. Primeiro, para prestar homenagem aos negros. Na verdade, nós criamos esse projeto, o projeto 3393-2010, no ano de 2010, para prestar uma homenagem aos negros da nossa cidade. Sabemos que é um povo merecedor, são nossos irmãos, e nós criamos essa lei municipal, feriado municipal, dia 20 de novembro, para dar assim, para prestar assim homenagem aos negros, formando o feriado Dia da Consciência Negra. Em outras cidades da região também é feriado, né Zé? Sim, tudo que é bom a gente se copia, né? Nós copiamos um projeto da cidade de Londrina, conversamos com os vereadores da vizinha cidade de Londrina, e também colocamos esse projeto, o Dia da Consciência Negra, na cidade de Rolândia, para dar assim, prestar assim, uma grande homenagem aos negros da nossa cidade e aos nossos irmãos. Bom, como é que foi? Você foi o autor da lei. Como é que foi a votação na Câmara na época? Graças a Deus, os vereadores, eles entenderam também que os negros realmente merecem essa homenagem, e ajudou, votando por unanimidade, nove votos a favor, o presidente não vota, e nós aprovamos essa lei tão importante para a cidade de Rolândia. Em 2011, o feriado caiu num sábado, então as pessoas acabaram não sentindo tanto nesse ano, já cai numa terça-feira, fica tudo fechado. Fica sim, porque é um feriado municipal, e todo o comércio será fechado, e agora, na verdade, eles vão comemorar junto conosco, as pessoas de cor, as pessoas negras, vão comemorar junto conosco esse feriado que dará no meio da semana. Será o primeiro ano que o feriado vai cair na semana, e vai ter um feriado municipal para a nossa cidade. E vai ter um feriado municipal, e vai ter um feriado municipal para a nossa cidade.